Música Os protetores voluntários de Paraguaçu Paulista promoveram no último sábado, dia 25 de janeiro, a feirinha de adoção de cães e gatos carentes do município. O evento aconteceu na Praça da Matriz, em frente à loja Barreto Mag Store, no horário das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Hoje, diversos cães e gatos foram disponibilizados para adoção e muitas pessoas compareceram para levar um pet para casa. Além da adoção dos animais, o evento teve como objetivo alertar a população sobre o aumento de casos de abandono e maus-tratos de animais em Paraguaçu Paulista. Na verdade, nós recebemos muito pedido de ajuda de animais que tinham nascido agora no final do ano. Então, foi muita ninhada, gato, cachorro. E a importância dessa feira é tentar ajudar os bichinhos a ter um lar, uma qualidade de vida melhor. E lembrar a população também a importância da castração. Porque, assim, só existe esse monte de ninhada porque os animais não são castrados. Lembrando que a prefeitura está com uma campanha de castração. Todos os donos de animais procurarem a prefeitura para tentar castrar os seus bichinhos. Para não acontecer isso aí, um monte de animalzinho para doar. Um monte de animal foi bastante doado hoje. Mas, assim, ainda sobraram muitos, entendeu? Infelizmente, a gente vai ter que voltar esses um para os lares que eles estão. E conscientizar a população aí, né? Se precisar de animalzinho, quem gostar, quem quiser adotar um bichinho, procura a gente aí que a gente vai ter um monte. Galera, vamos castrar seus bichinhos aí, ó. A prefeitura está com uma campanha de castração. Dá, aproveita. Castra o bichinho, não deixa reproduzir porque de um vira cem. E uma coisa que a gente percebeu hoje e em outros eventos que a gente fez é que a população cada vez mais está consciente do valor da causa. E o que a gente percebe é o que falta. É uma campanha de conscientização de verdade, sabe? É ruim a gente falar isso, mas em Paraguaçu a gente não vê um órgão público, ou uma entidade aí, ou quem deveria conscientizar a população, fazer uma campanha fazendo. Então, o pouco que a gente faz, porque nós somos todos protetores voluntários, a gente não ganha nada para estar aqui. O que a gente ganha é a felicidade de ver um bichinho indo para um lar, tirar da rua, tirar de uns maus tratos. Então, o que a gente gostaria mesmo é de uma campanha de conscientização, de uma fiscalização, para que cada vez menos a gente tenha que recolher um animal quase morto da rua, atropelado ou doente. É isso que a gente espera. É isso que a gente quer colocar na cabeça das pessoas e de quem realmente pode fazer uma coisa muito maior. Porque o nosso trabalho é de formiguinha, como o Marcelo sempre fala. Mas já é a diferença na vida desses bichinhos.